Música Relax Música 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 Pelo amor de Deus Bom, Silvinho Rezende, acho que já está pronto na palpície, né? Deve estar, com certeza Silvinho Uhul Silvinho Oi amiga Oi Oi amiga, tudo bem? Não é ouvido nada, amigo, peraí Oi Gente, já não tem retorno Eu estou te ouvindo Agora nós ouvimos Oiê De novo, de novo Oi 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 Mas, o que essa criançada do colégio está fazendo aí? Essas crianças estão fazendo duas coisas erradas Não, uma coisa boa e uma coisa errada A coisa errada é que estão cabulando aula Acertou, amiga Vocês estão cabulando aula? É cabulando aula Não, mentira Tá não Ah, bom Já ia mandar todo mundo para a sala de aula Eu já dei duas chineladas em cada um deles já Mentira, né, crianças? Essas crianças Você acredita que eles nunca tinham andado de metrô E andaram hoje pela primeira vez? Não é isso, meninas? Ah, mas é bom Ainda bem que andaram hoje Porque para amanhã parece que vai ter greve de metrô Você viu? Ah, é melhor eles terem andado hoje Então você não andar nunca mais, viu, crianças? Olha só, Kátia Olha quantas mulheres aqui na Avenida Paulista Tá lotado como sempre Elas nunca abandonam a gente Quarta-feira realmente a Paulista é nossa É verdade Oi, meninas Eeeeeee Ah, que delícia Hoje, Silvinho Vai ter muita coisa boa para essas meninas, né? Vai Vai ter coisas maravilhosas Olha, mais de 100 pessoas novamente Isso é muito bacana Com esse calor, né? Nem fale É, semana passada a gente congelando aqui E hoje eu só esqueci o maiô Eu ia botar o maiô, mas não deu Não deu tempo de secar Graças a Deus Você esqueceu que ninguém merece essa cena mórbida, né? Ah, é? Agora, Silvinho Oi Hoje temos uma prova nova para as meninas A prova da bexiga, né? Tem a prova da bexiga, viu? Quem é boa aí de encher bexiga? Quem tem bastante força? Todo mundo Não almoçaram ainda não Então vamos fazer o seguinte Vamos Nós vamos para o intervalo E na volta a gente já começa direto Da Paulista com o Silvio Rezende Dois minutos só Até já Bom, vamos com o Silvio Rezende De Silvinho Oi, amiga Oiê Novamente aqui Agora Olha Hoje o calor está maravilhoso aqui, viu? Então ninguém vai reclamar de frio nem nada, né? Não, hoje ninguém reclama de frio Ninguém reclama de nada Então vamos começar Vamos embora Minha caixinha já está aqui com os números Deixa eu te perguntar uma coisa Pergunte Não mostra a lenda não Vou ver se você lembra dessa risada Lembra? Lembra dessa risada? Vou te dar um prêmio para você Se você lembrar De novo, de novo Ai Lembrou? Eu lembrei de várias Ela é famosa, bem Ela está Ela é aquela senhora que está Pera aí Aquela que tem o vídeo no YouTube Isso Ai, que prêmio eu vou ganhar? Oi? E que prêmio eu vou ganhar, então? Ah, alguém sobrou para você, né? Alguém sobrou para mim Ela é aquela senhora, a dona Antônia Que bate cartão no Silvio Santos Eu lembro que é a senhora do YouTube Olha ela aqui, ó Divertidíssima Ela é muito engraçada, viu? Vai ficar bonita Vai ficar bonita Agora, todas já receberam a senha Todas com a senha já Então? Vamos lá Então vamos ver Senhas na mão Primeiro número Número 6 6 Número 6 6, cadê? Quem é o 6? Quem é o 6? 6 Rapidinho, gente 6 Morra Foi tomar um sorvetinho? Foi tomar um sanduíche Se perdeu Vamos ver mais uma Número 9 Olha que continência 9 Número 9 9, 9, vem a 9 Desça, número 9 Está descendo Linda pelas escadas Qual o seu nome? Selma Selma, você quer ganhar a transformação? Selma É, eu quero transformação Tá bom Vamos lá Então vamos ver Envelope de 1 a 10 Que número você quer, Selma? 1 a 10 1 a 10 Número 5 Envelope número 5 Para Selma A pergunta é Complete o ditado Nem tudo que reluz É ouro A gente já tem que ser A gente já tem que ser A gente já tem que ser Acertou Para de soprar Ah não, pera um pouquinho Falta o envelope aqui Agora tem outro prêmio Da letra A A letra J Qual você quer? Qual letra? A letra B B de bola B de bola Vamos ver Letra B Vamos ver o seu prêmio O que ela vai ganhar? Você acaba de ganhar Você quer saber o que você vai ganhar? Quero Já conto Dois minutinhos Eu já volto Já te conto Gorda, segura pra mim Deixa eu pôr pra dentro Pra ficar bem certinho Essa é uma Essa aqui, ó Já vai saber o que vai ganhar Vai gostar, hein? Presentaço Dá tempo Você morou daqui perto Que você corra pra cá Mas se demorar muito Vai ficar na mão Transformações e presentes Já com o Silvio Rezão A Cássia Leão Também beijinhos Agora Deixa eu segurar minha bagunça Ô Riquinho É precisar de uma mesinha Na terça-feira, viu? Fica um negócio Tão meio acochambrado, né? Vamos ver o que ganhou Eu posso segurar um envelope Se você quiser Mas é que eu tenho que ficar pegando Gorda, os números Vamos ver então O que você acha? Selma Selma, o que você acha Que você ganhou? Selma O que você acha Que você ganhou? Eu acho que eu ganhei Uma transformação Você acha, né? Vamos ter certeza O que a Selma ganhou Foi? Abre os envelopes Um kit de escovas Ótimo Muito legal Kit de escovas Olha isso Um beijo pra você Viu, Selma? Retira ali A equipe aqui, Kátia Deixa eu ver Toda a equipe pronta A Ruth sobre as cenas hoje Olha André O Gilson também tá pronto Toda a equipe prontinha Aqui pra transformar Essas meninas hoje Que bom Beijinho pra Selma Agora vamos pra mais um número Mais um número Número agora, meninas 47 Número 47 47 vem, amiga Dá a mão Beleza Qual o seu nome? Vilma Vilma O que você quer ganhar aí? Olha, eu gostaria de ganhar Uma transformação A transformação Vamos lá Uma consulta com a mãe de Ná Por causa do consulto Escolhe o número Consulta da mãe de Ná também? É Então escolha um número Pode ser que tenha aqui, hein? Escolhe o número De 1 a 10 Número 7 Número 7 7 Segundo André Mantovani O número da espiritualidade Número bom Número de sorte Muito bom Você tem sorte com o número 7? Meu marido tem Meu marido? Tem marido? Qual será a pergunta agora? Olha Você gosta do Roberto Carlos? Gosto Então preste atenção Complete a música Eu vou pedir pra soltar a música Pode soltar a música Presta atenção Presta atenção na letra Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Minha vida eu vou viver Você falou o que? Durante muito tempo Durante muito tempo Em minha vida eu vou viver Não é isso Não Você errou uma palavrinha só Ah Não foi Não foi dessa vez Obrigado Pode voltar pro seu lugar Quem sabe o segredo de novo Vou escolher mais um número Pra mesma pergunta Gostei Música bem difícil Ó O número 47 dela volta pra caixinha Voltou? Voltou Então tá bom Agora o número 28 28 Vem amiga Número 28 Aí Abre a rotinha meu amor Vai passar Pronto Qual seu nome? Cristina Cristina Presta atenção Viu uma errou por uma palavrinha só Presta atenção Vamos de novo Escutar a música do Roberto Carlos E preste atenção Na resposta Solta a música 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 Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Será que tá certo? Será? Certíssimo Arrasou Acertou Acertou Perfeito Agora Vamos lá Que letra Letra De A a J Tá nervosa Exceto B C Letra C C de casa Você quer cortar o cabelo? Eu quero Fazer tudo né Pé, mão Depilação Tudo que eu tiver direito Depiladora hoje É Cristina né? Isso Cristina Você acaba de ganhar Uma transformação Pode se preparar Para subir Pode ir lá Com a Priscila Ai gostei Olha Gostei Mais uma Mais uma Boa Agora Número 25 25 25 25 Rapidinho meninas 25 25 Não acredito A do cartaz Menina Sabe o que acontece? Não Merece Essa moça Essa moça Kátia Não sabe o nome dela Não sabe onde Só sabe a cidade que ela nasceu Não sabe o nome de pai Nome de mãe Não sabe nada Ela se Vai ser Vai ser Que legal Vamos lá Mas como você não sabe o seu nome? Ela se registrou sozinha É Eu inventei o seu sobrenome Como o seu nome? Abaixa o meu cartaz Eu inventei o seu sobrenome Ela foi no cartório Registrou por conta própria Mas ela não sabe nada da história dela Que bacana isso né? É mesmo É verdade É inusitado né? Você nasceu em que estado? Eu nasci na Bahia Na Bahia? Você veio pra São Paulo Quando e como? Eu vim pra São Paulo Em 74 De caminhão De carona De caminhão E veio com quem? Oi? Veio com quem? Eu vim sozinha Sozinha? De caminhão De carona Eu vim sozinha De carona De caminhão É mesmo? Bacana né? Qual o nome do seu pai? O nome que você se lembra? É Joaquim Ferreira Teles Joaquim Ferreira Teles? E a mãe? Ele é Anália Mas eu não sei o sobrenome A mãe é o Alia Por que aconteceu essa história com você assim? Por que? Ela foi embora e eu fiquei com um ano de idade Sozinha? Sozinha E foi criada por quem? Por os pais adotivos Mas os pais adotivos não lembram da história deles? Não, eles faziam questão de não falar Olha isso Todo dia era uma surra Você não sabe nem se tem irmã? É Irmão? A irmã que eu tinha faleceu Tanto maltrato Nossa que horror Bacana Bom Vamos ver se hoje Mas ela já é uma moça de sorte Já é uma moça de sorte Vamos lá Agora vamos Mas como que é o teu nome? Oi? Seu nome? Maria Cristina Maria Cristina Um número de um a dez Exceto Deixa eu ver quais saíram Cinco e sete É, cinco e sete Nove Número nove Você não vai transformar? Para Maria Cristina Só um zíper, isso é verdade Vamos lá Pergunta Ah, presta atenção Maria Cristina Achei pra ela gente Segunda-feira O programa Mulheres Essa foi fácil Fez uma homenagem especial A qual artista brasileira? Segunda-feira Uma pessoa apresentadora muito amada de todos nós Foi homenageada e muito bem Foi Pela Gazeta É, minha marca Isso mesmo Maria Cristina Acertou Essa é a soltura hein Ainda pegou uma pergunta fácil Agora, que letra que você quer? Que prêmio que você gostaria? As primeiras pode escolher, né Kátia? Não, não pode escolher o prêmio Eu tenho que falar a letra Nem eu nem a Kátia sabe que tá no envelope A gente não sabe Tá aqui em casa no envelope Fala a letra que você quer Letra 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 A A A de amor A de amor A de amor Maria Cristina Oi Vou te dizer uma coisa Sim Tu é uma mulher de sorte, viu? Graças a Deus Você acaba de ganhar uma transformação Gente, olha que sorte que ela tem Vai lá com a Priscila Que legal Aí depois a gente pode saber Falar da história dela certinha Mais um número Vamos ver Mais um número Ela vai contar aí depois a história Bacana É Olha que legal Mulheres é bom por isso, né? Olha só É verdade Número 43 Quem aí tem o número 43? Aí, venha, venha, venha Pode descer Número 43 Venha mulher Vamos ver Olha Vai cortar o cabelo também? Ah, eu queria Isso Então vamos ver Como que é teu nome? Terezinha Terezinha Um número, Terezinha Oi? Um número Um número É de um a quanto? De um a dez De um a dez É sete Já foi Número sete já foi Já foi Quatro Número quatro Número quatro Quatro é o número do amor Vamos saber qual é a pergunta para a Terezinha Que escolheu o envelope Número quatro Ah, isso é fácil, ó Presta atenção Quantos dentes, tira dentes, arrancou? Não, fala Não, mas não Você gosta de assistir novela, Terezinha? Assiste Assiste Assiste, oba Tudo de novela Não, mais ou menos Agora, meninas aí, não soprem, hein? Não soprem Não soprem, ó Assisto muito bem Como se chama o pai do vilão Max na novela Avenida Brasil? Fácil Muito fácil Como é? Você, qual o nome dele? O pai de quem? O pai do Max na novela Avenida Brasil O pai do vilão do Max O nome do Max? Do Marcelo Novaes, o pai dele Do Marcelo Ah, como é o nome dele? Marcelo Novaes é o ator Não, não E o nome do pai dele, quem é? Na novela, na trama Ai, meu Deus do Nilo É o nome do seu Nilo Nilo? É Acertou, Maria Cristina! É o Nilo É o Nilo Ficou feliz? Mas não adianta vocês falarem soprou Se alguém aí soprou, ela tem um ouvido bom, ela escuta Não, soprou não Soprou Mas ela não tá errada de ouvir, não Se alguém fala, tá certo Eu falei pra elas não soprarem A delas Agora, que letra você quer, Maria Cristina? Letra É a letra A Letra A C Letra C já saiu Já saiu De D pra frente F F Letra F F de Paca Felicidade Felicidade Que incomoda muito a gente, né? Nossa Senhora É verdade A gente é feliz A gente é feliz mesmo E todo mundo tem que ser feliz Agora, ó Maria Cristina Você queria ganhar o que mesmo? O que você quer ganhar? Ai, Terezinha, desculpa, Terezinha Transformação Transformação? Sabe o que você ganhou? O que? Vou te contar já Vou deixar na mão da mama Olha a gorda que legal Ela vai adorar Volto já e eu já te conto Olha, vamos voltar pra Avenida Paulista Com o Silvinho Rezende Deixa eu aproveitar e lembrar Que você que tá assistindo a gente Todas as semanas Você pode vir Às quartas-feiras Aqui pra Paulista E quem sabe não é você Que passe por uma grande transformação Isso é ótimo, hein? Vamos vai O que você tava dançando aí, Riquinho? Rapaz, você é esquisito, viu? Não, nós távamos arranjando uma mesinha melhor Ai, távamos mandando uma mesinha Essa aqui ficou Mas é uma puxa-saca mesmo, né? Não fui eu Não fui eu Foi o Riquinho que teve essa Foi o Riquinho? Olha, deixa eu mandar um beijinho Pro Rafa Henrique Rafa, eu mandei um beijo pra você Mas não é pra você ter um ataque cardíaco, né? Porque senão daqui a pouco a gente não conversa mais pelo Twitter A gente conhece você A gente sabe quem é você Um beijinho, viu? Ele é um rapaz tão simpático Participa o tempo inteiro Comentando as coisas com a gente Ah, são muita gente Agora, Terezinha Terezinha Uhul Tá pronta pra ver qual foi O seu presente, Terezinha? Tô pronta Tá preparada pra ganhar um presentaço? Tô preparada Uma transformação Olha que sorte E ela tem casamento sábado, ela falou Tem casamento sábado, Terezinha? Tem, tem o casamento Então vai chegar transformada no casamento Pode ligar a Priscila Pera daqui a pouquinho Outro número Outro número, número 58 58 58 Número 58 1, 2 e próximo Gente, se depois Falar, ah, era eu Já era, perdeu Já era Número 50 50 Número 50 50 Gente, isso aqui é igual ao bingo Estão marcando um toque, hein? 50 Ah, tá sentadinha Opa Ah, tá sentadinha? Fica aí que eu vou até a senhora Pronto, vê se a senhora vai acertar E ela queria mesmo a transformação, viu? Ó, que legal Vamos lá, bebê Isso, qual o nome da senhora? É Francisca Dona Francisca Pode ficar aí, Dona Francisca 88 anos Não, 85 Ah, pô, 58 85? Ela falou que tem 58 anos 85 85, tá bem ela, hein? Agora, Dona Francisca Que número a senhora quer? Que número que a senhora quer? Que número que eu quero? É De 1 a 10 Menos o 7 Menos o 4 10 Número 10 Uma transformação 10 Dona Francisca Olha ali, ó Presta atenção Tem que responder certinho A pergunta Qual o nome do artista Que fazia parte do grupo Exalta Samba E cantou ontem aqui no Mulheres? Ele esteve ontem aqui, Dona Francisca Péricles Péricles Péricles, acertou? Acertou, claro Dona Francisca Agora, que letra a senhora quer? Que letra? Que letra? D-E-G-H-I-J Tá I-J J J J J J Então, letra J Pra Dona Francisca E será que ela vai ganhar, hein, Katia? Uma transformação Meu cabelo é tão livre, viu? Não sei mais pentear ele É Vai ficar tão bonita Olha Eu vou falar uma coisa Hã? Dona Francisca ganhou a oportunidade de poder falar com a mãe de Ná Aê! Mãe de Ná Vai poder conversar com a mãe de Ná, tá, Dona Francisca? André, pega ela aqui, Gilson, pega ela Um beijo Olha que linda Outro número Número 23 23 23 Número 23 23 Olha, cabelão Acho que ela vai cortar tudo Vai cortar tudo, né, menino? Mas qual o pé? Qual o seu nome? Fernanda Fernanda Fernanda, que número você escolhe? Um, dois, três, seis ou oito? Seis Número 6 Seis Número 6 Vamos à perguntinha do número 6 Pergunta Mão pra cima, meninas Energia, que ela é rável Quantas copas do mundo o Brasil ganhou? Repetindo Quantas vezes o Brasil foi campeão na Copa do Mundo? Isso Três Cinco Três ou cinco? Decida É, decide Cinco Cinco? Cinco Acertou Cinco Aê! Acertou Foi no chute, hein? Acabou de chute ela Letra D, E, G ou H? G Letra G G de gol Ah, tinha o I também G de gostoso G de gostoso G de gostoso O que você queria ganhar, Fernanda? O que você ia gostar de ganhar? Uma transformação Transformação? Vai cortar tudo Meu, onde me dá Nosso mês eu quero uma transformação Olha Então vamos ver o que a Fernanda ganhou Uma transformação Aê! A pessoa tá com sorte, hein? Tá ganhando tudo o que quer Você tem sorte, hein, mulher? Vai lá com a Priscila Vai lá Vai dar um beijo pra minha mãe? Beijo pra mãe? É Pode mandar Mamãe, um beijo Te amo, tchau Ela acabou de ligar pra mãe dela Ah, tão do lado assim É, tá aqui É, vai de bicicleta lá e dá o beijo nela Ela tava no celular ligando pra mãe Eu ouvi duas vezes É Gente, número 13 13 Cadê? Olha, ela é feliz, aí pra cá Ih, mas já tem o cabelo tão curtinho É, ela tá bonito, colorido Pode pintar de verde, né, cara? Pode pintar de verde Como é o seu nome? Terezinha também Mais uma? Nossa, mas é tanta Terezinha que vem aqui de quarta-feira, viu? É porque o Chacrinha gosta de nosso programa Menina, sou sua fã Obrigada Eu vim aqui porque você adora cabelo curto Eu vim aqui com o Silvio me transformar Você viu que eu cortei meu cabelo, ó? Mas você tá linda Você tá linda Obrigada, obrigada Vamos ver se você ganha, hein? Tô torcendo por você Sou, mas eu quero muito Olha, número... Você é mineira, né? Sou, de Araxá Ai, que beleza, menina Nem percebi Quase nada Olha, número Terezinha Um, dois, três ou oito Oito Número oito pra Terezinha Presta atenção na pergunta, hein? Pergunta Ah, isso aqui é fácil Ah, não É fácil Terezinha, presta atenção Sim Qual o nome do programa que eu participei na segunda-feira? Ah Ah, muito fácil São três letrinhas Eu sei, menina, espera aí Não Tô esperando, não, deixa ela pensar CQC CQC, acertou Eu sei que eu sei 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 Ah, muito fácil Ah, mas é fácil mesmo, gente Ó Você tá muito boazinha hoje Você vê? Terezinha, letras D, E, H ou I T, né? De Terezinha D, D, W Não, D de dado Então pode ser Pode ser D de dado? Tá bom, D Terezinha, você queria o que é uma transformação, é? É, eu quero cortar o cabelo igual a da moça, da maratonista Ai, aquela que o Silvinho cortou a semana retrasada Ah, da semana desfiadinha Tá, lembro, lembro Então, Terezinha Sim Você escolheu o envelope D Você acaba de ganhar Uma transformação Glória a Deus Glória a Deus Vai lá, fica a Priscila Obrigado Até daqui a pouquinho, Terezinha Mais um número Mais um Número sete Sete? Número sete Sete, quem é? Número sete, por favor Vou tirar outro Gente, tem que ficar esperta no número Número quinze Quinze? Número quinze Quinze Você? Venha, meu amor Número quinze Quinze Minha, menina, você tem que vão dançar daqui a pouquinho Qual o nome da senhora? Vanda Vanda Rio Grande do Norte Fácil 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 A capital do estado Do Rio Grande do Norte Fácil Ó, não olha pra essa câmera aqui não Ó Que aí você para, viu? Ó, é fácil, é fácil, ó Olha pra aquela câmera lá A gente tá quase chegando Nessa época Falta três meses Pra chegar Capital um, dois Isso mesmo, Natal Acertou Agora Letra E, H ou I? I I I Letra I I de inteligente Como é seu nome mesmo? Desculpa Terezinha Não, não é Terezinha, não Vanda Tô mal acostumado com o Terezinha Vanda, você acaba de ganhar uma transformação Vai lá com a Priscila Volto já Gente, ó Temos mais dois envelopes E mais a brincadeira da bexiga Quem ganhar essa brincadeira da bexiga Vai ser transformada também Volto rapidinho, ó que legal Daqui a pouquinho, Lucas Corazza vai ensinar Olha, vamos começar as transformações Hoje mais cedo, hein Pra te ajudar Você foi boazinha, amiga Eu só gosto de você Maria Vandersi Por favor, Maria Vandersi Por favor, minha linda Tudo bem? Bem-vinda Como você está? Prazer Ai que ontem que eu tinha te conhecido Que bom, ainda bem que você ganhou hoje, hein Podemos mudar totalmente o seu visual? Pode O que você não gosta do seu cabelo? O que eu não gosto? É, o que você quer mudar? Você não gosta Ah, eu quero mudar a cor A cor e o corte Silvinho, o que você acha que combina com a Maria Vandersi? Ó, achatado Fica o rosto grandão Maior, né? Exatamente Fio curto dela, onde é que ele está? Reto Tá num fio só, né? Exato E aí o que acontece? Os fios vão ficar mais achatados ainda Ela precisa fazer o quê? Ganhar movimento aqui Tirar esse pesado da lateral Não pode deixar ela muito curta Senão ela vai ficar com uma papada muito... Então tem que ser um desfiadinho, é? Um desfiado E valorizar esse corte pra ela Deixa comigo Vamos transformar Maria Vandersi Fica de frente pra essa câmera aqui Isso Vamos gravar o antes da Maria Vandersi Que já já vai aparecer uma outra mulher Ah, meu bem Sobrancelha com a Ruth Ah, também? Unha, hoje tem sobrancelha Design de sobrancelha e tudo Olha que chique Tá, o salão tá completo Bem-vinda, viu? Obrigada por ter vindo Maria Vandersi Obrigado Júdia, por favor, leva a Maria Vandersi Agora a Cristina Cristina Tudo bem, Cristina? Bem, você Bem-vinda Tudo de bom Vem, carrega O que você não gosta do seu cabelo? Não gosta de nada? É, dá uma rachinha um pouquinho Mas você viu o meu também tá fininho, ó Próxima, ó Tá fininho É que a gente tem que passar um... Fazer uma hidratação Mas você vê daqui a pouco começa Me esquentar aqui Começa a enrolar O lado ruim da família Os branquinhos também? É, olha aí Vamos tirar eles Mas e a cor? Você acha que esse tom combina com ela? Não, tá muito apagado Muito basiquinha essa cor pra ela Vamos fazer uma cor pra esquentar Essa menina Tipo, puxando pra... Puxando pra um tom mais... Um açúcar queimado Um açúcar queimado Puxando pra um tom mais acobreado Mas manter alguns fios claros Escurecer e clarear Escurecer e clarear Pra senhora ganhar um pouco mais de vida Nesse corte seu E o corte? O corte também Você precisa de uma franja Que a testa sua tá muito limpa demais Não pode deixar você muito batida aqui na nuca Senão o pescoço também não vai ficar favorável Aumenta Levantar aqui no osso O ocipital da senhora E modelar todo esse corte pra você Vamos ver o antes da Cristina Porque daqui a pouco Cristina vai aparecer aqui Transformar Minha filha Uma nova menina Com sobrancelha, unha Unha Isso Que luxo Que bom Bem-vinda Obrigada Juju Agora Fernanda Fernanda E você que é de Fortaleza De Fortaleza pra Paulista Que terra maravilhosa Por que você saiu de Fortaleza e veio pra São Paulo? É uma... Foi uma história de amor mal resolvida Ah é, você veio atrás do grande amor? Não, ele foi lá e eu acabei vindo Ele não tá mais junto não? Não, graças a Deus não Graças a Deus não Você quer arrumar outro hoje? Talvez Talvez Já não tá muito afim não E o cabelo, o que você quer mudar? Ah, é... É tocar a raiz, né? E que eu faço progressiva Mas faz tempo que eu não faço Quatro meses E pode mudar o visual completamente? Pode Pode Vamos gravar o antes da Fernanda Fernanda Espera aí Fernanda Tinha a mão O antes E daqui a pouco A Fernanda será uma nova mulher Menina 2013 Mas você sabe que depois Na hora que ele transforme Eu vejo as meninas entrando Entram uma a uma Às vezes em uma sequência errada Você nem lembra, né? Eu nem sei quem é mais Muda demais Parabéns, viu? Obrigada Bem-vinda Volto já pra gente mostrar As outras meninas Só um tempinho Pra eu dar um... No cabelo Pra eu dar um recado aqui Tudo bem? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só ficar na mão Né, Gordão? Vamos ver agora Terezinha Como tinha Terezinha hoje? Como vem Terezinha Pra essa paulista, menina? Gente, Terezinha Bem-vinda A Chacrinha encarnou na paulista ali Como vai? Você tem um casamento Sexta-feira, é? Sábado Sábado Onde vai ser o casamento? Em Campinas Ah, em Campinas Ah, é? Então você tem que estar Com o cabelo maravilhoso Tem, tem O seu cabelo é enroladinho mesmo? É, enroladinho mesmo E o que você pensou? Você tem alguma ideia Ou vai deixar na mão Do Silvinho Rezende? É, vou deixar na mão dele Eu só não quero batidinha aqui Porque eu acho que não fica bem pra mim Você acha que não fica bem? Ela acertou? Não fica bem pra ela? Não, fica bem sim Fica bem Não que eu vá fazer Mas fica super bem Esse corte da caixa Por exemplo, tá lindo E fica super bem pra você Por quê? Porque o meu não é liso O meu é Não, o meu não é liso não Com a química Você tem o cabelo junto Você quer Minha filha A mulher hoje pode ser o que ela quiser Dá uma olhadinha na raiz Vê como ele já vai mostrando Que ele não é liso Olha o lado da família A família aqui no baixo Não tem jeito Pode mudar a cor e tudo? Pode, pode Então vamos gravar O antes da Terezinha Terezinha que vai ser transformada Pela equipe do Silvinho Rezende Sobrancelha, unha, cabelo Tudo Gilson vai fazer a cor O corte também Eu, a Ruth vai fazer a sobrancelha O designer, as unhas Vamos arrasar com você Pronto, quase pronta pro casamento Um dia de estrela, viu? Ai, que bom Bem-vinda Obrigada Primeira vez que eu venho aqui Já fiz sorte Primeira vez que você veio? Primeira vez Ah, que sorte Você é linda Obrigada, viu? Obrigada Juju, por favor Agora a Maria Cristina Hoje teve muita Terezinha e Cristina Teve Tudo bem? Bem-vinda, viu? Ela que tá procurando as verdadeiras histórias dela Você disse que você saiu da sua cidade de caminhão? De caminhão Vim pra cá de caminhão Como foi o ano? Quantos anos? Ah, eu vim pra cá em 74 Olha Nossa E aí, você não sabe quem são seus pais? Não, não sei Sabe não? E nem os seus pais que você foi criada há 38 anos você não vê? Fizeram questão de não nos encontrarmos mais Provavelmente já tenho falecido Pode ser, né? Mas os seus pais que te criaram, você mantém contato? Não Também não? Não Com ninguém? Com ninguém É mesmo? E sua irmã O pai faleceu O pai de origem faleceu Mas os pais que me criaram, não Não? Não Ele já faleceu Ela ainda E você disse que sua irmã faleceu de tanto apanhar? Isso, de tantos sofrimentos De tantos maltratos De tantos maltratos Com 30 dias que ela estava com a pessoa Uma pessoa que o meu pai foi morar Ela matou essa criança E eu fiquei viva, mas quase morta Apanhava de bater Apanhava de água fervendo na cabeça Nossa Que loucura A água fervendo A senhora tinha quantos anos? Um ano Um aninho de idade? Nossa senhora E a sua irmã? Essa irmã morreu com 30 dias 30 dias Ela tinha 6 meses Com 30 dias que ela estava no local, ela faleceu Nossa, que horror, hein? Nossa Terrível Terrível Agora, você foi muito sotuda Porque você conseguiu escolher um número Que a resposta era fácil É, fácil E ainda conseguiu o envelope da transformação Tava bom, hein? Da transformação Tava bom Vamos mudar totalmente? Sim Vamos? Vamos mudar um corte? O que você pensa em fazer dela? Vou arrasar no cabelo dela Ela merece Uma pessoa que tem que ganhar um corte lindo Fazer um tonalizante no cabelo da senhora Fazer um corte bem bacana Pra modelar todo esse seu rostinho Aqui ela tem cabelos ralos Vou dar um jeito de ganhar volume aqui Isso Vamos ver então como está hoje Maria Cristina Mas como ela estará daqui a pouquinho Você não vai acreditar o como que vai mudar A fisionomia da Maria Cristina Porque o cabelo muda totalmente a gente, né? Exatamente Até que a gente sabe no final do programa Alguém não aparece falando que lembra da sua família lá na... Que cidade que era? É isso que eu gostaria É uma cidade chamada Vitória da Conquista Ah, Vitória da Conquista Ela na verdade nasceu em Caatiba Ah, é? É um município próximo Como era o nome do seu pai mesmo? Joaquim Ferreira Teles Joaquim Ferreira Teles Alguém que seja parente do Joaquim Ferreira Teles A ver se tem até mais irmãos É, e ela chama Anália Mas eu não sei o seu nome Anália É, sabe o nome? É, não sei Olha, se você conhecer a família da Maria Cristina Mande um e-mail pra gente Mas coloque ali no assunto, no título Eu sou familiar pra gente poder saber Mas a Maria Cristina é o nome que ela deu pra ela Eu sei o nome dela, não era Maria Cristina não Não era Ela nem sabe o nome? Eu fui ao cartão, não sei minha idade, não sei nada de mim Você deve ter um, tá louco? 38 Eu, suponho, pela data, eu tô com 65 Ah, mas não parece que você tem 65, não? É, imentamente Eu acho que deve ter menos, 56, por dar Eu acho que tem 65, não? Eu de você, voltava no cartório e registrava 37 Ah, meu Deus Pode, quero refazer Eu também sou cantora de ópera Eu canto no coral da cidade de São Paulo Você canta no coral? No coral da cidade de São Paulo, você conhece? Lindo Orquestra maravilhosa, nós temos várias pessoas na orquestra Que lindo Então, depois de transformada, você não podia cantar uma... Então, é chique isso assim pra gente Ai, eu adoro Não, você não canta nada Não ela Da ópera Orfeu e Oríguesi Você sabe? Sim Olha, mama Eu apresentei a ópera Que chique Você apresentei a ópera? Pedro Do Teatro São Pedro Que chique É na sua casa Que lindo, olha É pertinho Você vai cantar no final? Se ficar bonito, você canta, tá bom? Sim, vou cantar uma... É, se você não ficar bom, aí você não canta Se você não gostar, você não canta Eu não vou nem te perguntar por que você não vai cantar, mas você não gostou Ai, meu Deus Obrigada, viu? Obrigada a você Obrigada por ter vindo Obrigado Juju, por favor, leve a Maria Cristina Que legal História bonita dela, né? Isso aqui é bacana, né? Olha só E você vê com tantos problemas e é uma mulher extremamente animada, feliz da vida, né? E tem gente que hoje levantou, abriu os olhos e andou e ainda fica com tristeza, com mau humor É verdade Nós somos milionários, hoje nós acordamos, abrimos os olhos, andamos e estamos aqui dentro Também acho Estamos ricos Apesar que tem gente que se incomoda com a gente muito feliz Lógico Tem uma moça no Twitter que ficou me atormentando, disse que eu era feliz demais Eu falei, mas... Meu bem, a gente é rica, meu bem E eu tenho um monte de problemas, a gente tem que rir, né? A gente tem que rir de todas as situações, a gente é feliz Até rir na gente dos problemas da gente, por isso que eles ficarem menores E eu faço isso Eu também Eliane, por favor Ai, aquela sua bexiga não estourava de jeito nenhum A coitadinha quase que ela estourou, né? E você é magrinha desse jeito pra encher aquela bexiga Até pulmão, bom, viu? Ainda bem que tu conseguiu encher bastante pra poder estar aqui, né? Isso, hein? Vai mudar totalmente o visual? Vou Vai? O que que te incomoda nesse cabelo? Armado, muito armado Muito armado? Volume E a cor? Pequenininha, pra que esse cabelão, menina? É verdade Não, tá escondida Porque a gente tem uma mania de ter cabelo comprido, que acha que fica mais bonito de cabelo comprido É, tira esse cabelão Pode cortar? Pode Então vamos gravar o antes da Eliane Eliane, que estava assim, estava, porque assim que ela der 5 passos pra lá, já vai mudar totalmente esse visual Obrigada por ter vindo, viu? Até daqui a pouquinho Ó, a velha paulista deu só Minha semana passada, a Irani esteve aqui Sim Também procurando o irmão dela, que há 40 anos Eu sei Mostramos a foto dele aqui, preta e branca, linda Vamos mostrar pra você, ó, lembrar um pedacinho dessa história da Irani Vou te contar um negócio que começou lá embaixo daqui a pouquinho com ela também É mesmo? Então deixa eu ver, deixa eu ver a imagem, o VT, ó lá Tá muito bem Tá muito bem Agora, e o seu irmão? Faz 40 anos, você não vê? 40 anos 40 anos, mas vocês se desencontraram como? Ah, filha, porque eu tive um casamento muito mal casado E meu irmão ia me visitar mesmo, minha mãe era muito revoltada, quebrava tudo em casa E ele se afastou de mim pra sempre, entendeu? Mas e você sabe onde ele mora? Não, não sei, não tem emoção não Onde ele morava Onde ele morava? Ele morava ali no Savoy, perto de mim No Savoy? No Parque Savoy A gente é de Minas, nós somos mineiros, não sei se ele voltou pra lá Qual é o nome dele? É Vandeir Aparecido Soares Vandeir Aparecido Soares Você que conheça o Vandeir Aparecido Soares Ou você, esposa, ele era casado? Não Não? Não Vai ver casou nesse tempo todo Ah, acho que casou Você que é esposo do Vandeir Olha, deixa eu falar uma coisa O Vandeir, parece pelo menos que até onde a gente saiba Ela não encontrou o Vandeir ainda não Não, mas tem uma notícia legal Tem uma pessoa que apareceu lá embaixo agora Eu não sei se a produção pegou o telefone dela Que é de uma rádio lá da cidade dela Da cidade da Irani? É, São Sebastião do Paraíso e quer ajudar e divulgar na rádio local Diz que a rádio é uma rádio FM Tem uma audiência muito grande na região E vai ajudar ela também a procurar o irmão Olha Agora eu não lembro, não sei se a gente pegou o contato dela lá embaixo Se você trabalha em alguma rádio dessa cidade Ou se você conhece o Vandeir Entre em contato com a gente A gente quer ajudar muito a Irani A Irani, a gente comentava naquele dia até Que passou por um momento tão complicado Foi O marido dela batia nela Largou a família por causa de um amor na vida dela Que não era o amor na vida dela Ela apanhou do marido um monte de vezes E o irmão não conseguia conviver vendo a irmã sofrer desse jeito Resolveu sair e esquecer a história Quer dizer, já que você quer ser feliz e é feliz assim Então eu vou sair E nesse tempo já se passou 40 anos E agora o marido morreu E ela está super arrependida e quer rever a família Então você, Vandeir Você, Vandeir, que está ouvindo a gente Ou você conhece o Vandeir Ou você conhece a Irani Mande um e-mail para a gente Mulheres.tvgazeta.com.br Só lembrando, gente Que por favor Mande só se você conhece mesmo o Vandeir Não fica fazendo trote A história é tão séria para a gente ficar brincando, né? E aqui a gente trabalha sério, né? As pessoas vêm na Paulista e estão tendo a oportunidade de encontrar É verdade Em um canal da a gente está dando essa oportunidade É, não tem assim Tem hora de brincadeira e hora de coisa séria Agora é hora de coisa séria A gente não está brincando, não No assunto, no título do seu e-mail Coloque Irani Qualquer ideia que você tenha Você encontrou Ou então conhece a Irani Conhece o irmão Qualquer pista Qualquer coisa, né, do gênero É, válida Vale mesmo, é verdade Terezinha Mais uma Terezinha Mais uma Terezinha A tarde da Terezinha e da Cristina Tudo bem, tela do bom, querida Mas seu cabelo está tão bonito Menina, posso contar? Pode Eu não sabia que eu ia ganhar uma transformação, né Eu fui lá, mandei pintar a raiz do cabelo hoje Mas meu sonho é cortar o cabelo com o Silvinho Eu falei, já está bom demais Então com a cor que você acha que já está legal Pode fazer um corte diferente O que ele quiser fazer, pode fazer O que ele quiser Olha que chique E tem, ó, design de sobrancelha Tem Tem manicure O salão está completo Maquiadores Tá tudo bem, ótimo E foi a primeira vez que você veio? Adoro Primeira vez que você veio, não? Não, vim em quarta-feira também Ela já veio duas vezes A minha amiga foi sorteada e eu não fui 14 e 15, eu era o 14 E foi o 15? A Cida A Cida, a Cida A Cida não veio com você hoje? Não, não Não veio Já transformou Aí hoje, eu vim na farmácia e falei assim Gente, não é que eu vou passar lá? Vou pegar uma senha Não custa nada Não custa Não é que eu peguei a senha e fui sorteada, menina E acertou a pergunta ainda É Mas tem tudo a hora certa de acontecer Você viu? Não era pra ser semana passada, babou Corte, não ia ficar bom Mas eu falei pra Deus Corte a sua vontade Se for da sua vontade, hoje vai ser meu dia E foi Então, ó Mas o maior prazer é conhecer você Obrigada Porque o Silvinho eu já conheci lá embaixo Exato Mas você, eu era louca pra conhecer Obrigada Ah, que bom Obrigada Agora, a gente encontra no New York qualquer dia, viu? Ai, que uma legenda Minha camisada Eu não fui pra Nova York Não, no New York, no restaurante Ah, no restaurante Do Frey Caneca Ai, é verdade Eu fui no meu marido Falou que você tava lá É verdade Eu fui no cinema com meu marido Essa semana passada E meu cunhado Você foi comer lá? Eu falei, por que eu não cheguei mais cedo? Nossa Era meu aniversário de casamento E eu fui lá comer um... Um... É... Eles tem uns peixes legais Umas más... De funghi lá É... Javioli de funghi Ah, Javioli de funghi Meu cunhado comeu esse É bom, né? Ele me convidou, né? Eu fui com meu cunhado e meu marido assistiu o filme Não sei Isso em Tocava Eu também fui Ah, eu assisti em Tocava Adorei, amei Não é ótimo, menina? Ótimo Você prende na cadeira que você não imerge Que você quer ver tudo Mas não é triste não, viu? O nosso negão lá, meu filho Te segura na tela assim, ó Que você nem pisca É verdade O cara é bom demais Ai, mas quando você me encontrar lá, dá um grito Com certeza, né? Minha filha Nossa, sua amiga Olha, olha O que a gente fala Vamos gravar o antes da Terezinha Vai ficar longo esse papo Como esse mundo é pequeno Você viu? A pronta por aí, né? Olha Olha lá a Terezinha E ela falou New York Eu achei que fosse Nova York Na Times Square Eu sou eu, Cate Agora vamos gravar o antes da Terezinha Mas confessa, Cate Você tava lá na Times Square Semana retrasada É, não conheço lá, não Obrigada, viu? Obrigada você Até daqui a pouquinho, então, viu? Bem-vinda Obrigado, pode ir Vocês duas se deixar, hein? Viu, Ricó? Vai ficar as duas A gente já não gosta de um papo, né? Terezinha Só falta o bolo de fubá e o chá Pras duas, né? Nem falta nem o bolo de fubá e o chá Agora, Riquinho, vem cá Vem cá, Riquinho Senta aqui no nosso meio Que olhar é esse? Você ficou congelado Agora vamos revelar Senta aqui Senta com a tata Senta Sente no meio do nosso Não precisa ficar com medo Que eu não vou fazer ainda A tatuagem na sua testa Isso vai ser pra amanhã Isso ainda tá sendo discutido, né? Não, já tá certo Você apostou e perdeu O que ele perdeu? Ele foi assim Eu estava pra entrar no CQC E ele me disse Se você der um pedala no Tais Eu vou fazer uma tatuagem na testa E eu dei e ele não fez Não, foi verdade, eu vi Agora, que matéria que vocês foram fazer juntos? Silvinho e eu Eu fui levar o Silvinho Rolou ali no CTN É Você foi no CTN? Somos Você comeu buchada de bode? Baião Não, o Silvinho É O Baião sim O Silvinho me mostrou essas coisas Eu não conhecia Eu peguei pra ele um picadinho É verdade De carne de boi De bode lá Você não deu a buchada? E nós pedimos também um Baião de dois Ele comeu sim É? Então vamos ver como foi a matéria Olha lá Kátia, amiga Eu fui convidado pra maior casamento do mundo Mas pera lá Não estou nos Estados Unidos Não estou em Hollywood Estamos em São Paulo No centro de tradições nordestinas Onde acontecerá A maior união estável de pessoas do mesmo sexo E nós do Mulheres vamos conferir direitinho Como vai ser essa festa Falar com as celebridades Conhecer os padrinhos, as madrinhas Enfim, a noite promete E hoje é o dia Vamos lá, Kátia? São 48 casais homoafetivos Que estão casando aqui hoje Na união estável Esse evento vem pra mostrar que O público homoafetivo Os casais homoafetivos Também querem ter os seus direitos Também querem viver uma vida digna Uma vida honrosa Que o público homoafetivo também sonha Também quer ficar família Então esse evento vem com essa visão Cris, você está procurando algum noivo, é? Já tenho, meu bem Já tenho o seu? É tão belo que eu não ponho ele em público Pra não ter olho gordo Olha, você vai na balada São sete mulheres pra cada homem Fora os gays Então se você tem um rapaz bacana Tem que fazer programas bem caseiros DVDs, muito sexo Muita música, muito sexo Jantares, muito sexo Você está procurando ou já achou? Noivo, noiva? Noivo ou noiva? Já achei Já achou? Já achei, está lá em casa Está em casa? Mas não é por isso que vou deixar de curtir esse casamentão, né gente? Legal Você está apoiando e isso é muito bacana Sempre Acho que todo mundo quer casar, né? Eu acho legal, bacana Bom, o ano que vem eu faço 50 anos de vestido de noiva Imagina quantas pessoas eu já casei E eu acho que todo mundo quer casar Então, 50 anos de vestido de noiva Agora seria a sua vez de casar Pois é, mas eu vou casar bem simples Não vou casar com nada disso, não Você está pensando Vai no cartório de manhã? Meio escondidinho, né? Nós estamos aqui por uma causa Não é apenas um evento pra mídia nem nada É um evento pro mundo Nós precisamos ser notados, respeitados E a justiça admita de uma vez por todas, né? Que nós temos o direito de casar Um casamento civil Independente de qualquer movimento Independente de qualquer atitude Menor do que qualquer outra Vai ter lua de mel depois? Com certeza, faz parte Esse acontecimento de hoje é só mais um passo Essas uniões foram reconhecidas Mas isso ainda não é uma lei Ou seja, nós não gozamos de um direito Depende ainda do judiciário Da decisão de um juiz Então, esse evento é importante por isso Porque dá um passo no sentido da garantia do casamento E é importante com a celebração pública Das uniões estáveis homoafetivas E, portanto, um enfrentamento direto Do estigma, da estigmatização dos homossexuais Sejam eles gays, lésbicas, bissexuais Travestis ou outras sexuais Mas, Cristian, você vai casar também alguma vez? Algum tempo qualquer, sei lá? Não, porque eu não quero dividir bens Então, minhas relações duram tipo dois anos e meio Três Quando vai fazer pra três anos e bater direito Eu pego e termino Não quero que pegue nada do que seja meu Porque sempre eu sou o noivo mais rico E alguém lá da bancada, será que alguém toparia casar aqui hoje? Os três A da bancada do CQT? Os três Os três casariam? Com certeza Os Taz, por exemplo? Muito E ele não veio casar, então? Ele já está velho, ninguém vai querer Ninguém quer ele? Não, horroroso, velho, careca Katia, encontramos agora a Dona Ana Que é a mãe do Emanuel Que acabou de casar a Dona Ana Como é que a senhora está? Está feliz? Graças a Deus, muito feliz A senhora sempre apoiou a união deles? Com certeza E o Gerro, é um bom Gerro? Você ganha muito presente Conta pra nós Ele é um bom Gerro? Se você realmente ama a pessoa Não tem que pensar no preconceito que você vai passar Ou qualquer batalha que você pode vir a ter Mas o amor tem que vencer sempre Nossa Ai, mas que linda matéria Você que produziu, Riquinho? Ele produziu Ficou ótimo Meu diretor Ele é ótimo trabalhar com ele Mas você sabe o que eu achei muito legal? A gente vê o quanto E a gente conhece muitas pessoas Que são casadas do mesmo sexo E acabam quando tem uma separação Ou quando um dos cônjuges falece Perdendo tudo É muito triste uma situação Tem muitas pessoas que vivem 20 anos 30 anos com o companheiro ou a companheira E no dia do velório A família vai lá Enquanto tem um lá no velório chorando Tem outro da família lá Trocando a chave da porta Muito triste E acho que isso foi muito bonito O que a gente encontrou lá Tinha muita família Criança mesmo As pessoas com orgulho mesmo De levar Olha aqui Não, o que está casando é um irmão meu Que está casando com outro homem Eu trouxe aqui a minha sobrinha Muito legal Aquela família que é a mãe A filha e a neta Três pessoas da minha família Que é a mãe dela casando Ah, que lindo Muito legal, viu? Parabéns E foi bacana mostrar isso, né? Foi muito bom É verdade Você produziu direitinho Mas não fica se achando Obrigado Vamos mostrar as meninas, Silvinho Como chegaram Olha Hoje aqui, hein? No Mulheres Sete hoje, hein? Mas não é mentira Não, é verdade Verdadíssima Por sinal Você que quer ser transformada Por Silvio Resente Semana que vem Como toda quarta-feira Você pode participar, viu? Deve Deve E essa forma do sorteio Ficou mais legal Foi bem democrático É aquela coisa Tem que ter sorte mesmo Traz um galho de arruda Uma resta de alho Um quilo de sal grosso Vai ganhar esse sorteio Quarta-feira que vem Tem o pé Tem o pé Agora, pera um pouquinho Quando você pegar a senha, gente Não vai tomar um sorvete na esquina Tomar um refrigerante do lado da rua Senão você perde Né? Hoje teve várias De todos os números mais altos e mais baixos Pegou a senha Senta na escadaria E espera Espera que a sorte chegue, minha filha Vale a pena, ó Ó a Maria Vanderson Por exemplo Como chegou, ó Ela fez cor Nossa, não parece a pena Ai, você já olhou Desculpa, eu tô roubadinha Olha como ela estava com o rosto também Que eu falei pra você Quadradão o cabelo dela Precisava de volume na parte superior Precisava de repicar essa frente dela E o Gilson fez a cor Fantástica Ruth fez designer de sobrancelha E o Samuel fez o brushing nela O brushing? Brushing A escova Mulher rica não faz escovinha Mulher rica faz brushing Escovinha pra pobre Então vamos ver A nova Maria vai acontecer Olha Olha Dança Gostou? Adorei Menina, essa cor ficou linda Você viu? Ficou bonito, né? Você já tinha usado o cabelo assim? Não Ficou muito chique, viu? De mulher rica Fez bem porque ele acerta sempre E sabe o que eu gostei? Você fez numa altura o cabelo dela Que não ficou muito curto Olha E nem muito comprido E eu lembro que no início do programa eu falei Ah, não pode ter cabelo curto Porque se ela ficasse de cabelinho curto Esta menina ia ficar com o rostão maior Ela ia ficar Não pode ficar nua nessa região Tem que ter cabelo aqui E volume aqui em cima E a cor? Qual que você fez? A cor foi 6.7 mais 6.45 com 6.0 6.0 6.7 6.7 E 6.45 Um tom de um canela De um açúcar queimado Mas ficou lindo, viu? Mantenha essa cor Ficou um arraso Parabéns Obrigada Obrigada, meu cara Deu que prazer Volte mais vezes, viu? Foi um prazer Obrigada Maria Vanderci Ficou um arraso Você gostou, amiga? Bate Não, eu amei Muito obrigado Ficou lindo, né? Que delícia, né? Que lindo Cada semana a gente se supera E sabe o que é engraçado? Hoje foi muito legal os cabelos Você traz algumas cores Que você já repetiu Mas dependendo da base Do cabelo da pessoa Muda Isso é que é bacana Não adianta você passar A cor da Kátia Não vai dar a cor da Kátia No seu cabelo Tem gente que me pergunta Qual é a cor Eu coloquei até no Twitter Mas gente Não adianta Fala assim Mas o seu Fica mais vermelho Mas o tanto de luz Que tem aqui Realça mais um tom Segunda-feira Você tava com o cabelo Totalmente assim Meia, meia, meia Vermelho intenso Mas era luz Mas era luz Porque eu não tingi E talvez pode ser Por conta da escova Também que muda um pouco a cor Cada um de nós Temos uma eumelanina Ou a feumelanina Isso faz com que as cores Se refletem Diferentemente De cada pessoa Certo Então vamos agora A Cristina Entendeu nada Não, eu entendi É verdade Porque tem gente Que puxa mais O meu cabelo Você pode passar a cor que for Puxa pro vermelho A eumelanina Pigmentos escuros Fiamelanina E os pigmentos mais claros Então eu posso passar Os 6,45 Em 10 pessoas Cada uma terá Uma coisa diferente Olha ela por exemplo Cristina Cristina Fez highlights 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 Com 7.0 Mais 7.13 Mechas Mechas Traduzindo Tecla SAP Eu coloco um negócio Bem chique Pra cobrar caro Não, ele não cobra caro não Gente, isso é mentira Tá no salário baratinho Aqui não cobra nada Aqui é zero No salário barato Aqui é free 0,800 Agora, o que você pensou Olhando ela assim Você precisa Que não fica legal A cor de cabelo Você achou o quê? A cor de cabelo dela Que não fica legal 8.13 8.1 9.1 Cor cinza Porque cinza nessa menina Vai deixar ela morta Puxa pro tom de pele Exatamente Pra ela fica bem Cores mais claras Não na altura de bejes E o caramelos E os marrons Dourado Combina muito bem pra ela E a nova Cristina A gente já vai mostrar Daqui a pouquinho Eu já nem faço assim Senão eles cortam Já viu, né? Deixa eu mostrar só pra você O que você tem que fazer Pra você ter mais disposição Cristina Amiga Você já viu uma mulher Você já viu uma mulher emagrecer 5 quilos Com corte de cabelo? É pior que ele tem razão Isso é possível Como mudar? Só aqui no Mulheres Gente Mas isso prova O quanto o corte Pra algumas pessoas combina Mas pra gente não fica legal Envelhece Parece que engorda Não fica bom Engraçado que Ela não imaginava Ela achava que tava bem Tava legal Mas você pode ficar muito melhor Com um corte novo Lembrando que as meninas Gente Não se veem Antes de entrar Aqui no estúdio Cada uma Só vai ver como ficou Agora Quando a gente mostrar Como é o caso da Cristina Nova Cristina Olá Cristina Olha você Gostou? Ótimo Ficou E ficou bem curtinho Ao mesmo tempo Combinou muito com ela Na verdade Esse corte chama-se Curto cheio Ele é curto E ao mesmo tempo Tem bastante volume Deixei a franja Bem comprida Ficou moderno, né? Você viu? Olha os flashlights Que eu te falei Vira um pouquinho Por favor, Cristina Os flashlights Pro lado de lá Aqui também tem flashlights Tem flashlights Em toda a região superior Por quê? Mulheres baixinhas Se eu fizer luzes Ou flashlights Aqui embaixo Ela vai ficar mais baixinha Nós não somos baixinhas Nós somos concentradas Não é verdade? Ai, adorei Não é baixinha Desculpa, viu meninas? Gostou? Adorei Ficou lindo demais Parabéns Legal, né? Adorei Obrigado pelo que Obrigado por ter vindo Viu? Linda demais Pode ir por ali, por favor Obrigada Jú, Jú Pronto Não é da Cristina Tá coçando a cabeça Jú, telefone pra você Tia amiga Você gostou? Telefone pra você Linha 2 chamando, Jú Telefone pra você Foi ótimo Fernanda chegou assim Fernanda Olha o cabelão da Fernanda Exatamente A equipe também O André Fez a cor da Fernanda E o Bruno Fez uns flashlights Na Fernanda Só na região superior também Agora, gente Quando a gente vê cabelo comprido Assim A gente fala assim Ai, é ótimo Porque alonga Vai todo mundo ficar bem Não é verdade? Eu falo o seguinte Mulheres Começou a amarrar o cabelo É sinal que tá te incomodando Tá te incomodando Tira os seus caminhos Olha, eu mesmo Eu acho que eu fico bem melhor De cabelo mais curto Eu gosto de você De cabelo mais curto Sabe por quê? Mais ousada E fica mais moderno Fica mais rápido Pra gente que não gosta De ficar com aquele cabelão Levanta rapidinho, né Cátia? Toma banho e já tá pronta É verdade Seca o cabelo rapidinho E depois você pode passar Esse corte seu Tá tão bonito Você pode depois tirar o bico Faz um pra fora Muda pouca coisa Põe pra trás o cabelo Exato Já muda Tira toda essa lateral Deixar bem a altura do queixo E deixa o outro lado comprido Então, esse corte tem quatro cortes Em cima deste Viu só? Aguarde Metamorfose da Cátia Vamos a cada semana Eu mudo Fernanda está assim E eu já vou mostrar Como ela está Tá bom Só vou dar um recadinho Aqui com o doutor Rodrigo Como é Obrigado Obrigado Viu? Fernanda ficou Assim A gente já tinha mostrado Antes, Riquinho Pegando o pessoal dela 3 a 0 pra gente Aê Gostou? Olha isso Muito mais moderno Ficou? Ótimo Arrasou Chique, né? Obrigada Por ter vindo, viu? Fez cores também Muito obrigado Arrasou Ô, Didi Por favor Telefone De novo A linha caiu Deixa eu mandar um beijinho Com o Nilson Trabalho da nossa iluminação Faz aniversário hoje Parabéns E o índio? Muita paz Muita saúde pra você Pra família todinha Agora aqui A Terezinha Terezinha Tá bem Ah, eu não fico bem De nuca batida Fica assim, minha filha Olha Desculpa você Amiga, você olhou Não brinco mais Mas olha Um fio liso Isso Cacheado Reto Pesado Quadradão Mudou Eu volto já Pra mostrar como ela ficou Vou mostrar como Terezinha ficou já Só lembrar você De algo importantíssimo Você sabe que a perda de cálcio no organismo Pode levar ao enfraquecimento Ósseo Isso sem falar em deformações na coluna Dores nas juntas E as fraturas, né? Que acabam literalmente com a vida da gente Então, se você tem mais de 45 anos Aproveite de Calcitran D3 Calcitran D3 Ele é perfeito Sabe por quê? Porque tem o cálcio E a vitamina D3 Que agem no corpo da gente Repondo E fixando o cálcio nos ossos Ele é um suplemento vitamínico mineral Composto por dois nutrientes importantíssimos O cálcio e a vitamina D Então ele consegue desempenhar esse papel importante Na vida da gente Que é do desenvolvimento E da manutenção dos ossos E também dos tecidos calcificados O único comprimido ao dia Que a gente precisa Pra ter esse resultado maravilhoso E ossos fáceis pra vida toda Então, tenha sempre os ossos Como você sempre sonhou Fortes e perfeitos Com Calcitran D3 A venda em farmácias E drogarias De qualquer canto do país Aproveite Lembra dela Nova Terezinha Quer ver zaga como ficou? Terezinha 2013 Vamos cantar Tudurum Tudurum Apareceu a Terezinha Gostou? Você viu? Olinda, né? Lindo Menina, apareceu muito Rapidinho Gira pra cá, deixa eu ver Gira, gira, gira Ai, que lindo Você viu? Toda enc amada Do janel repicado Eu gostei desse volume E ela é linda E seus olhos aparecem muito mais assim São claros Você viu? As mais verdeado, né? Fez designer de sobrancelha também com a Ruth. Adorei. O André fez o brushing. Uma nova mulher. Eu queria ver, mas não deixava. Agora você pode ver, olha lá que lindo. Adorei. Arrasou. Parabéns. Tchau, tchau. Prazer foi meu, viu? Obrigada. Obrigada, terezinha. Linda. Arrasou. Obrigada, amiga. Que beleza. A melhor pagamento é o bate. Agora a Maria Cristina. Olha ela como estava, gente. Reclamando do cabelo e você falou mesmo que ia mudar demais, olha. Mudei, minha filha, o Whitney Hill. Ah, eu falei. Já foi. Ela ficou lá? Sim. Olha. Olha que luxo. Gostou? André e Samuel. Menina, que diferença, hein? Você viu? Dá uma rodadinha. Deixa eu ver atrás. Olha, olha, olha. Ah, gente, ficou linda, hein? Você viu que luxo. E um cabelo fácil dela cuidar também, né? Chique. Não foi uma mulher elegante? Tá chique no último. Mulher rica. Eu diria riquíssima. Riquíssima. Ah, ela tem que dar, ela ia cantar, né? Mas será que vai dar tempo? Acho que não vai dar tempo, não, né? Será que vai dar tempo dela cantar? Dá, não. Fica lá com o Riquinho. Eu corro aqui pra dar tempo de você cantar. Tá bom. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, viu? Muito lindo. Tá, obrigada. Aqui, por favor. Obrigado, amiga. Olha que linda. Os meninos, eu não seria nada sem a minha equipe. Os meninos são maravilhosos. Mas todos precisamos de uma boa equipe. Com certeza. Não funcionam, não adianta. Não funcionam sem eles. André Gilson, Samuel, Bruno. Não se sintam, mas vocês são ótimos. Ruti. Eliane chegou assim. Ah! Que mudança. Ah, amiga, você olhou. Ah, desculpa. Vamos mudar de lugar, porque você olhou. Mas aí eu vou olhar mesmo. Facilita mais. As duas perturbadas. Agora, gente, olha a diferença da Eliane antes, pra Eliane agora. Olha! Até ela falou uau. Ficou lindo. Amei. Você gostou? Olha esse cabelo atrás. Vira, vira, vira. Vira, vira. Gente, olha isso. Dá um espirro. Faz, atinha, vai. Atinha. Isso. Ah, se você tiver um espirro, vai ficar mais bonito. Porque cada hora ele cai de um jeito diferente. Você gostou? Amei. A sobrancelha ficou linda também, né? Você viu o design, meu amor? Manda um beijo pra minha mãe. Olha as duas. Demetria. Dona Demetria, sua nova filha, está chegando agora. Olha que luxo. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Um beijo, viu? Parabéns. Ficou linda. Tá, amiga. Arrasou de novo, amiga. Gente, ficou bonito, hein? Chique, minha filha. Tá pensando o quê? Terezinha 2. Terezinha 2. Essa é a Gabriel. Olha, semana que vem, gente, vamos mudar os nomes, a identidade. Não, pode vir toda a Terezinha do mundo. Olha, eu já tinha feito coloração há pouco tempo. Sim, achando que não ia conseguir ganhar, mas hoje... Não ia conseguir ganhar, mas ganhou. Ganhou. E ficou maravilhosa. Ficou. Ficou assim. Tchan, tchan, tchan. Olha que moderno. Magrinho rosto, você viu? Não foi você que disse que queria, tipo, daquela... Da nossa atleta lá que veio. Mas é assim mesmo que eu gosto. Ficou lindo. Tchan, gostou. Olha que geometria. Geométrico. Fiquei com cara de mulher rica. Não, rica e nova. Milionária. Ô, beleza. Opa, essa é a melhor. Arrasou. A nuquinha, adora mostrar a nuca. Olha isso. Olha, gente. Que cabeça bonita que ela ficou, né? O formato bonito da cabeça, né? E um cabelo muito prático pro dia a dia, chique, né? Mas ficou bom mesmo. Emagreceu, afinou seu rosto. É verdade. Olha, volte quando você quiser o nosso salão, viu? Eu falei que vou esperar um mês agora pra dar chance pras outras. Depois eu volto. Mas pode voltar. É pro sorteio mesmo, mas a sorte de cada um. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Obrigada. Arrasou. Obrigada. Linda, simpática. Mais vezes, viu? A gente se encontra no restaurante. Com certeza. Ciúme, viu? Bate. Morrendo de ciúme. Olha. Acabou, filha. Acabou. Deixa eu lembrar você. Pra você entrar no site do Silmo Rezende, o Silmo Rezende, o Silmo Rezende, o Silmo Rezende, um em Santana, perto do metrô. Isso. Bem pertinho do metrô. Cinco minutinhos do metrô Santana e outro na Avenida Guarulhos, 4009, com o Gilson. Telefone. 23045360. O que foi tão rápido? Guarulhos. Peraí, peguei a doença do Boal, né? Pegou. Qual é o telefone? 23045360. Guarulhos. Isso. 2973-9834, em Santana. Pode marcar, a equipe é ótima. Ai, deixa eu chamar aqui. Vem cá. Terça-feira, segunda-feira, eu vou cortar cabelo em lençóis paulista e agradecer a todos os fãs que votaram em mim. Eu ganhei um prêmio de melhor colunista e dos melhores real estate do ano. Merecito. Obrigado. Agora, canta pra gente, pra gente encerrar. Ai, que lindo. De Orfeu e Eurídice, da ópera Orfeu e Eurídice, uma parte de quando ele desce aos infernos atrás dela, da Eurídice, né? BANDEROOOOO Tchau, tchau.